Oi! Muito trabalho? Bastante, o dia inteiro. Vale a pena, né? Vale, né? 15 anos é uma vez só na vida. Ah, isso aí, ó. Isso é o pai da Rafaela, o Anderson. Beleza. 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 E aí, dona Joana? Tá ajudando aí na cozinha? Joana, mambelinha também dando uma força. Oi? Oi, mambelinha. Vai valer a pena, não vai? Eu vou sair, mas assim eu tô feia, não tô feia não. Isso é o making-off, né? O pessoal que tá trabalhando. Já tá. Então tá sento. O registro, né? Opa! Pegou eu fazer a missa, hein? A maçã. Maçãzinha. E aí, Will? Vale a pena? 15 anos da irmã? Claro. Muita ralação, mas vale a pena? Marapinha. Muita ralação, hein? Mas tranquilo. Ah, legal. Beleza. Isso aí. Aqui é a cozinha? Esse aqui é o cozinheiro. Ah, legal. Vou fazer o making-off depois, nada aí de cima. E aí, rapaz? Mano, tá esperto aqui, hein? Beleza. Tô de boa. Gilmar, muito serviço, muita luta. Bastante, irmão. Mas no final vale a pena, né? É, vai valer. Ah, legal. E aí, Will? Como é que vai lá? 15 dias depois de detenção no quartel? Vai valer a pena, né? Vai valer a pena? 15 anos da irmã, não podia deixar de faltar, não, né? Manda uma pala pro comandante. Ah, manda aí. É, vai valer a pena, né? E aí, vai valer a pena. Vou Walking and Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! E jogamos as pétalas pelas quais desejamos, e representamos a Gabriela, a nossa princesinha. E jogamos as pétalas. 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 Vai lá o Willis! Vai lá o Willis! Uê! 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 É o que você fez, hoje? Vai! 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 Peraí, Ju, deixa eu te fazer Ah, meu! Não vou dar uma boa 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 Oh, vamos só pra tá aqui, mano Que verdade, tia, meu! Morada aqui, os um, porissão Ae! Ae! O que é isso? Tem mais, tem mais! Chora! 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 Chora, chora! Beleza! Fala só pra suar! Fala só pra suar! É o melhor! Ele tá chorando! Ele tá chorando! É o melhor! É o melhor! A vaga! É o melhor! Não, não é que eu canto! A vaga! É o melhor! Não, não, não! Senhoras e senhores, meus amigos, meus amigos, os meus amigos. Quero agradecer a todos pela presença, por estarem aqui, por exigir as minhas duas netas, as quais eu não tenho prazer. São ótimas meninas, bons companheiros, boas vidas, o melhor neto. Pode virar fã. Fala, fã. Oi. Bem pertinho. Eu queria agradecer a minha família e o meu amor, eles estão comigo em cada momento, eu quero agradecer muito a eles mesmo. E eu quero agradecer a minha família e o meu amor. Raiane, 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 agora a Rafaela, bem pertinho Rafaela, estamos doidos para ouvir a sua voz. Está achando que essa vai ser festa? Boa noite, Raiane! Boa noite, Raiane! Boa noite! Primeiramente, eu queria agradecer para todos, a minha família e os meus amigos todos. Um abraço para todos! Boa noite! Boa noite! Boa noite!